Abre você, 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 você nos faz Oh, 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 você, você, você Ah, se o fajo a ver, abre a minha perna Abre você, 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 você Ah, se o fajo a ver, abre a minha perna Abre você, 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 você Ah, se o fajo a ver, abre a minha perna Abre a minha perna Abre a minha perna Abre a minha perna A minha perna Abre 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 a minha perna Amém. 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 Adore, 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 adore These are not you, dear delight Adore, there's only one of these for � Body, Share this of the world Chessi, 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 Chessi. Chessi, 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 Chessi. Oh, j'abougeu en jambes, Yo danse, j'abougeu en jambes, Yo loué, j'abougeu en jambes, Yo danse, c'est confinant, C'est confinant, c'est confinant, Yo danse, j'abougeu en jambes, Yo loué, j'abougeu en jambes, Yo danse, c'est confinant, c'est confinant, C'est confinant, c'est confinant, Yo danse, c'est confinant, Yo danse, c'est confinant, Tu é lá, tu é lá, tu é lá, tu é lá, tu é lá Fosse, danse, né, voletez, danse, danse, danse À gauche, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à gauche É prar, t'es lá, 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 t'es lá Se lua, se lua E Senhor é marco, e Senhor é marco, e Senhor é marco Já não sei, já não sei, já não sei Óh, não vai falar isso, óh, óh Pra que motivo eu sei lá Já é não parceira a vida Vou te fudicar, eu sei, vou parceira a vida Óh, óh Andale! Efe, óbvio, óbvio, óbvio Andale, 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 andale Efe, óbvio, óbvio, óbvio Paô, paô Você não, nessa, da offset Lue, 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 lue Então, só valeu, cegui Eu sou um palco, 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 cegui Não são palais do século Leve, 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 leve Leve, leve, leve Não são palais do século Leve, leve, leve Leve, meramente, leve Leve, leve, leve Você vive... Leve-me... E vira-me, já saiba... Você vive... Você vive... Nos élui, nos élui Nos élui, nos élui